O povo aqui no Brasil está ouvindo muitos comentários e comigo também vem muito vídeo lá de Israel do ataque dos terroristas e eu às vezes eu fico até com, me dói até ver o que eles estão fazendo com as pessoas, matando mulheres, homens, matando família. E isso a gente vê que o povo cristão, principalmente da CCB, dizendo aí, olha, o fim do mundo está chegando, já está perto. Eu vejo falar desse fim de mundo desde a minha idade que eu comecei a entender como gente. Hoje estou com 76 anos, nunca chegou ao fim de mundo. Eu via naquela época, uns 18, 20 anos, por aí, antes de passar para a CCB, eu passava na televisão, era meio unzinho e tudo, onde eu estava, daqui seja São Paulo, e havia lá as mortes que eles faziam naquelas guerras. Eu vi morte lá hoje, os que me guardam lá na memória até hoje. Então, hoje o que está acontecendo não é fim de mundo. Hoje nós temos tecnologia, nós temos aí os celulares avançados, mostrando o zap, manda mensagem para todos os países rapidinho. Isso já acontecia muitos anos atrás. Mas, nada de fim do mundo. Até a coitada da minha esposa também, ela até falou para mim, é, está chegando, é o final do tempo. Oras. Falei que eles escolheram, não o Deus verdadeiro, escolheram o outro. E eu disse para ele, esse Deus aí, para mim é um vagabundo, não serve. Ela fica meio brava um pouco, mas depois já para, ela fica até quieta e acaba sem falar nada. Por quê? Ela saiu da CCB, nós saímos. E ela seguiu aquele vigarista do Akel. Ele já está implantando mais de 100 pontos, contando mentira, porque ele não trabalha, ele veve das custas do próprio CIES. Ele paga aluguel lá da escola dele, ele veve jogando até de madrugada, ele veve no churrasquinho. E da onde? Trabalhar com carteira registrada, ele não pode provar. O que ele prega é mentira. O Deus dele, o Jesus dele é um pilantra, é um sem-vergonha. É um enganador que traz problemas que eu estou acompanhando e cada vez que eu vou ver, eu vou colocar aqui, vou mostrar e falar onde é e quem que é. Gostou, gostou, é isso aí, tem que ser a verdade. Eu não vi melhoria nesse povo, seguidores do Akel aí, não vi melhoria. Esse povo separa, que a separação acha que, por exemplo, até eu, eles podem achar que acham mesmo, que não estou, que não é nem irmão deles, não é. Ora, esse povo deveria, eles mesmo, montar um mercado para ele, montar um hospital para ele, montar um posto de gasolina para ele, o mercado, umas lojas, montar para eles, viver só deles. Já que o povo aqui não presta. Não é isso? Esse Akel que induz as pessoas nas coisas erradas. Com tantos anos que vem essa crença por aí, será que ele é o verdadeiro? Será que ele é o certo e verde de todo mundo que está aí? Não, eles querem ser melhor do que o outro. Ele quer ser melhor do que as outras igrejas que tem por aí. Esse Akel de Curitiba, tem pessoas que saem daqui sem condição, fica devendo para ir lá nesse evento que ele faz lá, ele arruma o salão da prefeitura lá, que é de evento, e para não pagar nada, mas lógico que ele vai ganhar alguma coisa, o povo tem que dar alguma coisa para ele. Não dá assistência para quem vai. Isso eu consigo provar e mostrar, e vou mostrar cada vez mais, que pregou a Bíblia, é uma religião desse Akel. Pregou na Bíblia, a Bíblia não se deve confiar. Como agora eles mesmos falam, ah, está chegando no fim. Coitada da minha esposa, vou fazer o quê? Não tem como eu tirar ela, não tem como eu tirar outra. Eu vou brigar por causa disso? Fala a vontade lá, eu não acredito e acabou, não tem conversa. Eu também não vou brigar com ela por causa desse pilantra. Para mim é um pilantra. Não tenho medo de falar, não tenho medo dele, não tenho medo de justiça, não tenho medo de nada. Eu já fui umas seis, sete vezes injustiça já no fórum, já fui. Não tenho medo. Agora, induzir as pessoas que estão errado, eles não têm o entendimento de saber as pessoas que podem, as que não podem, que precisam. Ele quer saber do bolso dele, do churrasquinho. Agora, porque tem guerra que sempre houve. A guerra no de Israel sempre houve. Não foi de agora. Hoje nós vemos por causa da comunicação. Mas isso aí dá até dó de eu ver o que eles estão fazendo, que mandam nos vídeos para mim. Eu não ponho aqui porque eu fico até, olha, me dói, me dói de eu ver o que estão fazendo com o povo, com as mulheres, crianças, prendendo, matando. Depois vão falar que isso é o fim. Cadê este Deus que é onipresente, onipotente? Está em todo lugar. Vê isso e gosta, dá risada. Um Deus bandido, um Deus assassino. Agora, prova ao contrário, ninguém prova ao contrário. Estou ficando por aqui que...